E aí Tá difícil aí Dona Márcia Vamos do trabalho Aí pra não perder Nós vamos comer Fruta Fruta do quintal O pessoal do canal me perguntou Qual é a qualidade dessa amora Não entendo nada disso Pra mim a amora É amora, mas essa aqui é bonita Agora se isso tem Qualidade eu não sei Não sei se existe Qualidade de amora Essa aqui deve ser amora Petoresca Te juro que eu não sei Só sei que é amora E gostosa É umas amoras que nem eu Bem grande E gostosa Sente Sente o drama da amora Foca a amora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer todinho Fazer tudo em geléia Quer comprar geléia Amora E aí E aí E aí E aí Uma hora Uma hora De trabalho E aí E aí Vou cozinhar tudo Fazer uma geléia Geléia De amora E aí Não entendi E aí E o clube Acho que vai cortar Esse clube Aqui Tá vermelho E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? Tive que fazer uns fechamentos aqui Porque Ih, caramba E daí, bambu Porque nós temos Visita lá, ó, debaixo daquela galinha Tá vendo? Chocou Então eu tive que fazer Uns arremates em volta aí Pra bicho não entrar Agora vamos ver se ela cuida, né? E olha o tanto de ovo que ainda tem Acho que isso gorou tudo Elas não prestam pra Criar, não Pensa nas galinhas ruins de cria Vamos ver o que vai acontecer E hoje Vou ficando por aqui Muito cansado hoje Vou fazer Uns outros trabalhos aí, mas não dá não Olha, tem uma galinha Que escapou Sumiu Então eu vou pegar ela Vazou Tá sumida por aí Aí eu pego ela depois Agora acho que eu vou fazer É, geléia de amora E chega Ai, cansei Segue a cena Hoje eu tô morto Soltou, soltou o pó Soltou, soltou o pó Mulherada e cerveja é muito bom Enquanto o marli, ó Soltou, soltou o pó E aí 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 Fala galerinha que curte os meus vídeos Tudo bem com vocês? Hoje o dia foi colher amora E cuidar de galinheiro E fazer essas coisas Gordo, você faz comida Agora eu vou fazer uma geleia de amora Você vai acompanhar comigo Todos os detalhes Olha a situação da minha mão Deu chequel Anda logo que eu estou com pressa Chequel, cheguei atrasado nessa coisa Chequel Como vocês já viram aí Uma lavada na amora Mas já vou dar outra enxaguardinha nela Lavar as mãos Porque Nas mãos tem bactéria Passar a amora de novo na água aqui Mais uma enxagualeta Isso E agora nós vamos pegar e bater essa amora Nesse líquido que fica indicador aqui Fazer uma bagaceira com ela Vamos lá Vamos lá colocar um cunhado ali dentro E ver se esse bicho dá conta de bater elas Eu acho que dá, hein? Será que ele consegue? Vamos lá O que é isso? Porra, não vai dar pra bater tudo, véi. Tudo bem, véi. Olha, parece um petróleo. Olha o dia, véi. Só a polpa da amora, ó. Deixa eu ver. Só a amora. Na verdade, acho que eu nem vou fazer tudo. Ele tá tão bom. Eu acho que eu vou congelar essa polpa pra gente fazer outras coisas. Podemos aproveitar com suco. Podemos aproveitar pra mais geleia. Mas eu acho que eu vou fazer só um pouco de geleia. O resto da polpa eu vou congelar. Eu vou congelar em um saquinho. E tem que ir muito aqui. Olha. Pelo menos aí dá pra usar em outras coisas. No congelador não vai estragar. A gente guarda ela. Já me falaram que poderia congelar a amora inteira, né? Mas eu acho que o fim dela ia ser liquidificador mesmo. Então guardemos ela liquidificada. É o Zipa Zipou. Olha que maravilha. Hã? Vou colocar no congelador. Agora nós temos a amora congelar. E esse aqui vai virar a nossa geleia. Então vamos lá. Eu ia fazer no nosso fogão a lenha. Mas acender lenha, fazer esses negócios só pra isso aqui. Eu acho que nem compensa. Então vamos direto aqui. Nós temos bastante gás. Essa panela tem uma tampa boa. E eu já vou adicionar a açúcar aqui. Pra ela já ir derretendo junto com a nossa amora. E você vai ver o que acontece daqui a pouco. É só você seguir a cena. Fácil. Deixa eu pôr açúcar aqui. Pra fazer esse tipo de doce. Na verdade vai muito açúcar. Mas pra evitar que engorda a mão um pouquinho. Vou colocar menos. Colocando menos ela vai ficar um pouco mais ácida. Um pouco mais azeda. Mas se você colocar aí uma quantidade boa pra dar um creme mesmo. Fica melhor, né? Se for magrinho. Se não tem problema com diabetes. Tá bom. No meu caso. Sou gordo. Minha mulher tem diabetes. Então vamos colocar um pouco de açúcar. Mais ou menos. Mais ou menos. Olha o tampouco. Não sei quanto. Com o Zé Ruela não tem receita. É tudo no básico. Comigo não tem esse negócio de coloque isso, coloque aquilo. Não, não tem medo nem. É mais ou menos assim. Não tem um quilo aqui, hein? Eu acho que tá bom. Agora aqui é só deixar ela ferver. E depois ferver. E ferver. E ferver. E mexer até se engrossar. Agora é só secar a água dela. Ferver, 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 ferver. Vai minguar, gente. Vai dar bem pouquinho. Não pode deixar ela queimar agora. Agora você tem que ficar dezoito. Daqui um pouquinho nós voltamos. E você vai acompanhar O restante nas próximas selas. Assim. Depois de alguns minutos. Ela faz isso. Freve. Agora aqui você tem que tomar cuidado. Pra não deixar. Endurecer. Queimar, né? Depois nós vamos abaixar o fogo. E continuar mexendo. Aqui um pouquinho ela começa a engrossar. E você vai ver aí já já. Não tem segredo nenhum fazer geléia de alguma coisa. Você pode fazer com qualquer coisa. Maçã. Ameixa. Uva. Bota na panela. Bota açúcar. E vai mexendo. Tem gente que inventa um monte de coisa. Isso aqui é igual churrasco. O churrasco aqui. Carne. Sal. E fogo. Olha o que as pessoas fazem. Coloca aí um vinagre, uma camomila, um alecrim. Coloca aí um não sei o que. Não sei o que. Queijo. Invento demais. Que é gostoso. Tô te dizendo pra vocês. Fica ruim. Mas não precisa. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa é isso aqui. É a fruta. Açúcar. E mexe. Até velar um cardo bem grosso. Quando ele começa a ficar fazendo umas borbulhas assim ó. Parecendo uma água de petróleo, um barro quente, já tá top. Agora que é a hora de tomar cuidado. Agora bobeou e grudou. Olha aí. Como secou bem. Chega mais perto. Meu abuso. Olha como secou bem. Tá aqui pra passar no pão de manhã. Bom hein. Pode pôr também na cachaça. Fazer uma caipirinha. Já tá pronta. Aqui já tá doce. Pinga com amora. Olha. É. Eu acho que já tá bom hein. Tá no ponto né. Olha. Pra fazer virar uma geleia. Geleia mesmo. É só colocar geladinha. Junto. Aí viraria uma geleia. Que o pessoal chama de geleia de amora. Bom. Depois de fria. Ela até vira uma geleia. Mas. Ela é mais. Lúcia né. Rapaz. Mas dá vontade de secar mais. Eu tô querendo deixar ela bem sequinha. Bem durinha. Prontinho. Olha aí. E a consistência que ele ficou. Olha. Agora aqui é só deixar esfriar. Em um recipiente. E. Depois de frio. Passar no pão. E comer. Que você vai acompanhar. Aqui. Agora. Porque. No vídeo. No vídeo. É rápido né. Fica parecendo um. Petróleo. Você sabe que dá pra fazer. Cachaça também. Isso aqui. É o mesmo procedimento que faz com a pinga. Sabe. Dá pra fazer cachaça também. Só você fermentar ela. Também dá cachaça. De amanhã cedo. Amora. Queijo. Pãozinho. Pãozinho francês. Torrado. Já tô com vontade de dormir e acordar. É isso que eu te falo. Que dá pra fazer bastante coisa. Pra ganhar dinheiro. Você que mora no Brasil. Por exemplo. Você vai fazer. Mas eu não tenho. Pé de amoras. Eu acho que você é muito cabelo de barro. Não adianta falar as coisas. Aí no Brasil. Cara. É muito simples. As frutas. As mangas. Você pega de graça. Vai lá. Pega as mangas. Descasca ela. Tira. A polpa. Bota numa panela. E ferve a manga. Você vai fazer um. Mousse de manga. Coloca nos potinhos. Mousse de manga. Caseiro. Dez reais. É tudo você querer. Ser criativo. Meu filho. Não tô dizendo que você vai precisar. Fazer um lote. E a mora. Precisamente. Com outras coisas. Que aí na sua cidade. Tem de monte. E você nem sabe. O que faz com aquilo. Açúcar. Fogo. E mexe. Mexe. Benzinho. Que o paizinho. Quer ver. Olha só que graça. Olha aí. Desculpa. Esse frango. Ficou muito bom. E aqui olha. Eu pus água né. Mas na verdade. Essa água aqui. Já ó. Já deu um suco. Só calavagem da panela. Aproveito tudo. Eu não jogo nada fora. Mas aqui eu já pus muita água né. Eu devia ter colocado menos água. E deixar ela curtir ali direitinho. Depois você tirava. Já tava um gosto de amora. Com açúcar. É só pôr gelo e tomar. Nem estragava. Esse que tá na panela. Poxa vida né. Eu não pensei nisso antes. Conversando. Você perdi um suco top. Mas o que eu queria dizer pra você. É isso aí meu filho. Tem muita coisa. Vamos falar de comida aqui agora. De comida. Tem muita coisa. Que dá pra você fazer na sua casa. E com facilidade. Pra vender. Pra você ganhar um din din. Você fala. Zé o resto tá maluco. Não dá pra fazer um negócio. Dá. Olha que fácil. O que que eu fiz aqui com as amoras. O que que eu fiz aqui. Coloquei amora. Bati no liquidificador. Coloquei açúcar. E mexi. 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 Deu aquele potinho de geleia. Tipo. Se eu tivesse no Facebook fazendo. Te juro que eu venderia. Vários vidrinhos. Se eu falar assim. Ó. Tô vendendo aqui. Geleia de amora. Feita aqui agora. A pessoa ia pedir. Adoidado. De monte. Pede. Aí. Mas eu não tenho amora. Zé Ruelo. Ó a conversa que você me faz. Você tem manga aí perto. Você tem figos. Eu não sei o que que você tem aí perto. Negócio de fazer essas coisas. Dá pra você fazer bastante. Basta você usar a sua criatividade. Tô falando de alimento. É uma coisa que graças a Deus esse Facebook. É uma coisa que graças a Deus esse Facebook. Ele nos ajuda bastante. Porque essas coisas você pode vender através das redes sociais. Aí no Brasil tem o mercado livre. Ah. Fica caro. Só o frete. Meu filho. Tem muita gente. Com poder aquisitivo melhor do que nós. Que eles falam. Não. Eu quero. Porque eu vi. Fiquei com uma vontade danada. E eu pago o frete. E pago. Ele te deposita o dinheiro. Você manda pra ele. Fala o frete. Então você paga aí. Já me pediram essas churrasqueiras loucas dos Estados Unidos? Austrália. Já me pediram desses lugares aí. Churrasqueiras. Uma churrasqueira. Latão. Sorda. Quatro pezinhos. Já vendi pra esse povo. Você acha que você não vai vender? Um bagulho desse aqui. Não vai vender. De monte pra longe. Mas vai vender ali pra pertinho. Com o pessoal ali mais próximo. Você vai vender bastante. Aí você usa bem a criatividade. Porque a propaganda é a alma do negócio. Eu tô falando. Você fazer uma coisa bonitinha. Pega um pedaço de queijo. Fresco. Pega essa gelé. Faz uma mesa bem arrumadinha. Coloca um pedaço de queijo fresco assim. E bota o celular filmando. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão. Bota o celular filmando bem de pertinho assim. E passa assim. Aí você usa a câmera lenta do celular. Só pra fazer esse detalhezinho. Só aquilo ali já virou tudo. Você viu como é que é a propaganda de televisão? As pessoas fazem. Olha uma propaganda de televisão imaginando o que o cara fez pra poder induzir as pessoas a comprarem. Observa o jeito que ele faz a propaganda. Você não vai enganar as pessoas. Porque é gostoso. É bom. Você vai fazer uma coisa natural. Falando de doce. Eu já falei isso aqui. Você pode fazer com pimenta. Mas eu não tenho pimenta. Meu filho, pimenta dá em vaso. Eu moro no apartamento. Pimenta dá em vaso. Aí no Brasil, graças a esse clima maravilhoso do Brasil, dá o ano inteiro. Você pega um vaso, coloca uma sementinha de pimenta, ela faz... Você colhe aquelas pimentinhas ali na varanda da sua casa. Pega um vidrinho assim, enche de pimenta lá dentro. Você não vai pôr só pimenta, né meu filho? Aí você vai tomar prejuízo porque fica caro. Coloca pimenta. Coloca cebola cortada em pétala. Uns pedaços. Coloca uns dentes de alho. Coloca uns negócios pra poder... Coloca pimentão pra poder dar uma ornamentada. A pimenta também você vai ter que colocar porque precisa daquele treino que precisa ficar ardido. Você tá vendendo uma coisa... Ela vai ficar ardida e saborosa. E fica bonito. E você não precisa vender tão caro. Olha o vidro de pimenta. Que vidro é esse que eu vou arrumar? Você não precisa arrumar tudo igual. Um litro, um vidrinho pequeno, uma garrafinha de rene que é vazia. Um vidrinho porque você tá fazendo uma coisa artesanal, uma coisa natural. Você não tá fazendo uma coisa de linha de produção. Se você tiver um poder aquisitivo melhor e quiser fazer um bagulho de linha de produção, vai lá. Aí vai ter que vender caro. Comprar os vidrinhos, tudo igualzinho. Faz no computador o rótulo, prega e tal. Aí você vai ter outros procedimentos. Mas eu sei que eu tô falando com gente que às vezes não tem essas condições. Então você coloca num vidro quadrado, num redondo, num retangular, num comprido, num fino, num grosso. E bate o zóio e fala... Esse daqui tem mais do que aquele ali. Então aquele ali é cinco, esse aqui é dez. Pautora. Pimenta. Pimenta. Tem muita gente que me assiste que tem terreno vazio. Terra na casa dele. Terra na terra. Da terra você tira tanta coisa pra você ganhar dinheiro. Da terra, da terra. Ah, mas tem muita gente que vende pimenta, mas não tem a sua pimenta. É diferente. O que vai numa pimenta, num vidro de pimenta? Vai colocar vinagre. Tem gente que coloca um pouco de água pra não ficar muito azedo. E um pouco de sal. Acabou. Pelo jeito que eu falei. Mas aí estraga, Zé Ruela. O Zé, eu tô vendendo isso aqui pra você. O Manuel. Porque você vai falar que eu tô falando comigo mesmo, né? O Manuel, eu tô vendendo isso aqui pra você. Custa dez reais. Mas é consumo rápido, viu? Porque ela não tem aditivo de conservante. Não tem nada. É um produto natural. Então o consumo, quanto mais rápido, melhor. Tá bom? A não ser que você coloque em geladeira e mantenha todos os cuidados. Você pode ter ela com bastante tempo. Mas assim é melhor consumir rápido. Tá bom? E aí a gente tem mais um pra te vender aqui. É só você ligar. A gente dá mais um pra você. Valeu? Um abraço. Pronto aí. Você tá mentindo? Não tá mentindo. Ô meu, bota a cabeça pra funcionar com tanta facilidade que tem. Meu Deus do céu. Até coxinha as pessoas fazem pra vender. Coxinha. Pô, todo mundo faz coxinha pra vender. Aí tem gente que ganha a vida vendendo coxinha. Mesmo tendo milhões de gente vendendo coxinha. E a pessoa ainda faz coxinha pra vender. Você me deu? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.